Não é só quem usa óculos que deve estar atento aos olhos. Algumas doenças podem levar a perda de visão, então é bom ficar de olho na campanha Abrir o Marrom, que busca conscientizar a população sobre os problemas. Sérgio tem a clareza da decisão que tomou. Com um problema crônico de visão desde a infância, ele não desistiu do melhor diagnóstico. Eu ainda criança, eu tinha uma inflamação terrível na visão, né? Então, aos 30, 35 anos, eu já sentia que a minha visão esquerda, eu já tinha uma perda considerável na visão esquerda. Procurei dois especialistas, né? E todos os dois, o diagnóstico foi, seu cérebro já esqueceu da sua visão esquerda, nós não temos o que fazer por ela mais. Mas eu não desisti, procurei um posto médico através do SUS, fui encaminhado a um hospital aqui em Belo Horizonte, e lá o médico falou, olha, não existe isso de o cérebro esquecer a visão. No seu caso, você tem uma catarata profunda, que a gente vai ter que tirar essa catarata e ver qual vai ser seu ganho nessa cirurgia. E a minha recuperação foi 80%. A visão é uma coisa que a gente tem, que é pro bordião na vida da gente, né? Sérgio fez o melhor caminho para ter qualidade de vida, mas nem todos dão o valor devido à visão, este sentido tão especial em nossas vidas. A cegueira atinge todos os anos 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil. 60% dos casos são tratáveis, caso se tenha o diagnóstico precoce. Estamos no Abril Marrom, uma campanha de conscientização para alertar sobre os cuidados com a visão. A mobilização, liderada por oftalmologistas, alerta para visita anual ao médico. O monitoramento pode ajudar no diagnóstico de doenças silenciosas, como o glaucoma. Ele começa com a perda gradativa da visão, inicialmente a observação periférica. A retinopatia diabética é causada pelo excesso de açúcar no sangue. Os primeiros sintomas são borrões e visão escurecida. Ainda a catarata, principal causa de cegueira reversível no mundo. Ela provoca a opacidade do cristalino, a lente natural do olho. Com o dano, a visão fica embaçada. Existem doenças oftalmológicas que levam a uma cegueira, geralmente irreversíveis ou até reversíveis, mas que são muito subdiagnosticadas. Os pacientes enxergam bem e quando eles vão observar que a visão está sendo perdida, é quando eles vão procurar o oftalmologista e muitas vezes isso já é tarde. Então, o abril marrom é importante para que a gente possa diagnosticar precocemente e conseguir tratar a tempo e evitar a perda da visão.